Estes vossos jogos de super-heróis são engraçados Jogos! Esqueci-me do poder de bolhas super fofo da Chloe Desde que ganhou o novo poder do teletransporte, ela não faz outra coisa Meus pais andam loucos Encontrei-a! Chloe! Tens de parar de teletransportar pela casa toda Eu sei que tem graça para ti, querida, mas eu e o teu pai temos dificuldades em te acompanhar Quer dizer, eu posso, mas ele não O papai é lento Sabes como é que ela parava de teletransportar? Piogem de avião! É bem, mais uma vez à volta do mundo, mas é a última Funderman! O piso de nave! Onde está a Chloe? Pula no chão para comprar uns churros no México, mas ela teletransportou-se O que fazemos? O pai é lento Olá, já voltamos? Como a Chloe tem tido muitos surtos de crescimento super-heróicos Mas fomos comprar mais umas roupas para ela Olhem só o que eu comprei Eu coloco o ups no cocó Vamos já vestir-lhe isso Malta, não sei se isso vai servir-lhe Ela cresceu outra vez Eu quero pizza E ela aprendeu a falar? Quanto tempo é que tivemos nas compras? Agora que ela é maior, aposto que o poder das bolhas é mais forte Vamos lá começar a festa das bolhas Ai, não há bolhas O Billy estragou-a A Chloe não está estragada Acho que ela descobriu o poder dela de bebê Qual será o poder permanente dela? Liguemos ao médico em Matterberg para ver se ele consegue analisar o poder da Chloe E ver esta alergia E se eu segurar a tua mão? Está bem Vês? Não dei nada És o meu herói Parece que o super-poder da Chloe vai ser um destes três Super-força, teletransporte ou... Vómito de cometas? Ups, desculpem Afinal é grito sónico Vão saber daqui a uma semana Qual dos poderes é que ela vai ganhar? Bem, querida, ninguém tem a certeza Ok, Chloe Pronta? Pronta Bem, ainda não é força Malta, ainda estou aqui embaixo Oi Nunca! Para o céu O novo poder da Chloe é o teletransporte Era o que eu imaginava Por onde é que está a olhar? Não faço ideia Tu consegues, Billy Obrigado, Chloe Mas ouvir-te a dizer isso Não muda nada Estás em todo lado Coragem, Billy Eu agarro-te a mão Oh, maninha Eu faço por ti Vês? Não correu mal Voltou tudo ao normal? Acabei de pôr um ovo Não foi Ok, eu vou ligar ao doutoral Foi um jantar espetacular Sem dúvida Aquele frango estava O que foi isto? O teu pai tem super soluços São como os soluços normais Mas destroem os edifícios E casas de praia Onde sonhámos envelhecer um dia Primeiro de tudo Aquela coisa foi construída Em cima de uma duna E segundo Eu não tenho super soluços Tive só um E já desapareceu Como a minha casa de praia Oh, está a dar a vaquinha Podemos ver todos juntos? É claro que podemos ver, querida Olá, meninos Sou a vaquinha E quem é que vocês querem abraçar? A vaquinha Mu Quem quer o abraço? A vaquinha quer o abraço A vaquinha Mu Até a casa odeia este programa Ok, Hank, já para a rua Temos de curar esses super soluços Antes que a casa venha abaixo Barba, que ele foi sem dúvida O último Portem-se bem Nós vamos lá para fora Billy Esta é a nossa oportunidade De mostrar o mocho à Chloe Oh, Chloe Temos uma coisa para ti Boa, um mocho Não é um mocho qualquer Olha só Mocho, mocho O mocho não quer saber Mocho, mocho O mocho não quer saber O que é que tu achas disto? Desculpa, mocho Será que podes ajudar-me a levar estas comprinhas? O mocho não quer saber? Isto foi divertido Não me lembro do mocho tratar mal a vozinhas Mocho, não podes comer dos ramosados sem pagar E sem roubar O mocho não quer saber? Mocho, mocho Mocho quer saber? Mocho, mocho Mocho não quer saber? O que é que tu achas disto? Se calhar não devíamos ter mostrado isto à Chloe Ela é uma boa menina Acho que não precisamos nos preocupar Chloe não quer saber? Chloe não quer saber? Chloe não quer saber? A culpa é toda tua Chloe não quer saber? Chloe não quer saber? Chloe não... Já chega, minha menina Basta de Chloe não quer saber Basta de mocho Mas que grande erro E fiquem cá fora Chloe não podes deixar-nos na rua? Chloe não quer saber? Chloe não quer saber? Vocês mostraram-lhe o mo... Diz-se mocho Nós deixámos bem claro que não podiam mostrar... Ei! Os meus super soluços desapareceram Tal como planeámos Hoje vai estar frio, meninos Não se esqueçam de levar os casacos Perdi o meu Billy, o teu casaco era novo Nora, preciso da tua lancheira do almoço Perdi-a E aí vai o martelo Ok, tem de parar de perder as coisas Os casacos e as lancheiras não crescem nas árvores É a verdade Por isso, quando fores à loja Podes comprar uma lancheira com um gatinho? Não, não vou comprar nenhuma lancheira nova Nem um casaco novo Ok Vão ter de sobreviver sem aquilo que perderam E assim, talvez aprendam a não perder as coisas Nem sequer penses nisso Então Agora O que é que tu fazes? Usa o meu hálito congelante no caminhão Para que não exploda E todos vivem felizes para sempre Quase Esqueceste de fechar a estrada Olha, aí vem um caminhão de cimento desgovernado Estou descontrolada, malta Causaste uma colisão para ir entre 12 carros E tu acabaste de aprender E aqui está A supermota vem a caminho de casa Obrigado pelas pilhas novas Não me agradeças a mim Agradeço à Chloe Tu és o monstro Gostava de ter visto a cara da Fibi quando a moto arrancou sem ninguém em cima Por que é que esta coisa não para? Supermota, ordem-te que visse à esquerda É isso mesmo Vem ao papá Uou, isso parece divertido Deixa-me tentar Ei, tira essas potas do meu comando Partilha A minha cara está a virar ao contrário Larga Não, larga tu Oh não, a supermota Acho que vai em direção ao penhasco Vai em direção ao penhasco A minha supermota Pai, obrigada Espera De onde é que apareceste? Tenho andado de olho em ti Não é que não confiasse em ti Não confio é no Tech Rider Tinhas razão Ele é um irresponsável Mas fiquei fascinada pela supermota dele E os superaparelhos E a superpel macia Odeio admitir, mas ele tem uma pele que brilha Pai, eu nunca devia ter-te substituído Desculpa Eu compreendo Os meus métodos são antiquados Estás a gozar? Usei tudo aquilo que me ensinaste no caos da prisão E foi isso que nos salvou Mal posso esperar pela próxima lição Estás a dizer Que queres que volte a ser o teu mentor? Estou a dizer Que hoje me apercebido Que o mentor É alguém que admiramos E com quem aprendemos E essa pessoa sempre foste tu Por isso Posso ligar para a Presidente Kickbutt E oficializar? Outra vez? Nada me deixaria mais orgulhoso Perfeito, Chloe Agora Acho que a supermota desapareceu do meu radar Algures por... Por falar em estar orgulhoso Oh Olá, malta A Chloe e eu Estávamos de partida Rápido, casa, Chloe Isto foi por teres roubado as minhas pilhas Por acaso vocês não viram uma... Supermota alta velocidade por aqui Sanderman! Vou! Acho que vou a pé Ultrapassagem! Eu não arrumei a tesoura E tu? Nunca o faço Encontrei as tesouras O que é que fizeste? Um novo penteado Oh, não Se os pais virem isto Estamos feitos Já sei como resolver isto Corta a tigela BAM! Não merece usar esse chapéu Bem, a fita cola não funcionou A cola também não Como é que lhe pomos isto outra vez na cabeça? Que tal o agrafador? Dá-me isso! Os pais vão ficar tão zangados Por termos mudado o estilo Da nossa linda mana bebê Para uma doida de cabelo torto Este é o resultado De termos deixado a tesoura por aí Já agora Eu acho que nunca arrumámos O quê? Temos de encontrar Antes que a Chloe lhe meta as mãos Fiz outro corte de cabelo Está tudo bem, meninos? Elas vêm aí Abraço duplo Ouvimos gritos O que é que foi? Nada Estou só a abraçar as minhas irmãs Somos apegados Dois cortes de cabelo Mais apegados do que dois cortes de cabelo, meu É o que os miúdos de hoje dizem Oh, sim Nós sabemos Estamos muito à frente Mais à frente do que dois cortes de cabelo, meu Foi à conta E embaraçou-se para todos os envolvidos Tem de haver outra forma de lhe cobrir a cabeça Como? Nós somos as únicas pessoas que a conhecemos Que fazem chapéus E agrafei-me ao armário Conseguimos, Billy Fizámos um chapéu para a Chloe Para esconder o cabelo E os pais não vão suspeitar És tão linda, meus amores Sim, estás E... Fiz um para o Colosso Já sabes que eu também ia pedir um O que é que a Chloe tem na cabeça? É o novo chapéu que lhe fizemos com amor E que ela quer usar para sempre Por favor, deixa-la usar para sempre Bom, lembras-te que queríamos fazer o calendário dos muitos meses da Chloe? Inacreditável, ela assinda há um mês de mãe perfeito Consegue fazer um chapéu para cada mês? Nem pensar Isso são uns 70 chapéus Então vamos nós fazer os chapéus Ok, vai buscar o papel Eu vou buscar a Chloe e a tesoura É a tesoura Estou pronta para o meu grande plano Ok, estamos quase a terminar os chapéus Estamos feitos, estamos feitos, estamos feitos Ouve, estamos feitos de qualquer das formas Talvez a pena seja mais leve se admitirmos o que fizemos É verdade? Estamos feitos, estamos feitos, estamos feitos Ok, onde é que está a tesoura? Ah, estavas a usá-la no mês de julho Olha a Chloe, encontrou-a A Chloe, encontrou-a! Ah, o que é que fizemos? Mãe, pai, temos uma confissão a... O que quer que seja, pode esperar A Chloe cortou o cabelo porque eu larguei a tesoura A sério? Quer dizer... A sério? Não sejam duros convosco Isto podia ter acontecido a qualquer um Literalmente qualquer um nesta sala Podia ter cometido o mesmo erro Ok Vem, agarra na Chloe Vamos ao cabeleireiro É, mais tesouras! Não estamos nada feitos E consigo fazer isto Parece que temos uma pequena ginasta cá em casa Ah, e só está a fazer a dança do xixi Quero ir para a ginástica Ah, como é que podemos dizer que não é esta cara? É claro que podes ir para a ginástica Viva! Vai para a ginástica, hã? De certeza que estão prontos para isso? Claro que sim, Phoebe Estude-se disto porque ainda me lembro de alguns sábados problemáticos para vocês Hank, fala com a tua filha Não te preocupes, eu vou vigiar a tua mãe E quem é que tu vai vigiar a ti? E quem é que tu vai vigiar? A Chloe não fez nada a aula inteira Talvez tenhamos de nos juntar a ela para que ela se sinta mais confortável Sim, um minuto ou dois Isto é, pela Chloe É claro, pela Chloe Chloe, porquê que não saltas como faz em casa? Eu não quero Vá lá, vai ser divertido Olha Salto, mano! Isso foi fantástico! Acham que podem fazer um pouco mais para vermos e incentivar as crianças? Peço desculpa, treinador Gibbons, mas não estamos vestidos para isso Agora estamos! Obrigada! Nós somos os Salto Humano! Mamãe, papá, agora estou pronta! Já vai, querida Acho que as crianças querem mais Salto Humano Sim! Sai do tapete, querida Acho que estas pessoas simpáticas querem tirar-nos fotos Ok, muito bem O que é agora? Vamos fazer a pirueta lança dupla ao Salto Humano Este número é muito difícil Nunca o completámos Hoje é o nosso dia Nós sabíamos que isto ia acontecer Quando nos enfiámos dentro destas licras E a escondemos debaixo das nossas roupas Ok, vamos a isso Ai, as minhas costas Agora posso começar? Ouve bem, Chloe Há uns anos O teu pai e eu juntámos-nos a um circo disfarçados para apanhar um vilão Mas apanhámos mais do que um vilão nessa missão Apanhámos a febre da acrobacia Uhum, e também apanhámos febre a sério Porque os palhaços não têm o cuidado de lavar as mãos Desde então, ter os nossos filhos na ginástica é a única forma de estarmos perto da acrobacia Deixámos-nos levar e esquecermos-nos da razão que nos trouxe aqui Tu? Sim, pedimos desculpa Então, o que me dizes? Vamos a um pouco de ginástica? Posso fazer com o Salto Humano? Oh, claro Quem me der a ter um destes magníficos fatos para ti Os Salto Humano estão sempre preparados Devia ter-me lembrado disto antes de apanhar a febre do palhaço Muito bem, meninas É agora, vamos mostrar-lhes a pirueta-lança-dupla a Salto Humano Sim Nós somos o Salto Humano Andá lá, Chloe, vamos ao parque Vamos, é isso Ou não O que é que estás por aí a dizer? Ela está adorável Anda, querida Vamos pôr o protetor solar Não podemos deixar que ela vá ao parque naquele estado Vão todos rir-se dela Pois é Ela levou aquilo para o jardim zoológico E olhava mais para ela do que para aquele macaco Morde a orelha do miúdo, coitado Como é que está a tua orelha? Melhor Muito bem, vamos Ah, sim Em relação ao parque, aposto que estás cheio Não achas, Billy? Ah, vou ver Está sobrelotado Dez crianças ao mesmo tempo no escorrega Ah, então vamos ter de ir no outro dia Anda lá, Chloe Acabamos de salvar a Chloe da vergonha total Mais cinco Au, não é assim que funciona Não, não é assim que funciona